Nós somos uma família que aos poucos estou Dino Ranch foi onde essa turma se criou Quando junta a turma já começa a diversão Vendo aventuras Dino Ranch sem ação A linha é linda o clube, ele faz tudo melhorar Ei, 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 ei Os meus jogos eu lanço e o raio me piscou Eu só loucura, eu nem por quem quiser Dino, Dino, isso é o Tino Ranch, isso é o Tino Ranch